A Kudama Drive é o anime dessa temporada que eu estou gostando bastante. Eu estou aqui para comentar sobre esse segundo episódio. Serve os dois episódios, mas eu estou aqui para comentar principalmente o segundo episódio que eu gostei bastante. Vai ser um vídeo de impressões, não é vídeo de análise nem nada do tipo. Você vai gostar bastante, então sério, assiste aí que você não vai se arrepender. E já deixa um like embaixo, é muito importante. Sério, o like vai me ajudar bastante. Para você que é novo, é a primeira vez já que me assistindo aqui no YouTube. Se inscreve, eu posto bastante conteúdo legal sobre animes, mangás, notícias. Você não vai se arrepender. E para que puder, ajude o meu trabalho aqui no YouTube. Vira um membro, você ganha recompensas com vídeos, além de muito mais. É só você clicar no botão do Seja Membro que você vai estar vendo todas as recompensas que tem. E quando você vira um membro, é claro, você apoia o meu trabalho aqui no YouTube. E bom, a Kudama Drive é um anime que eu vou deixar bem claro. No início, quando eu fui assistir ele, logo no primeiro episódio, eu fiquei achando assim. Cara, eu não vou gostar desse anime. Ele tem assim, uma imagem, um visual assim do anime, para lá de duvidoso. Do início, pelo menos, é duvidoso. Aí, beleza. Quando você vai conhecendo mais a história, realmente você acaba mudando. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Ele me surpreendeu muito, mano. Eu fiquei assim, maravilhado com tudo acontecendo. Aí, se no caso a gente acabar indo ler um pouco da sinopse, né? Falar um pouquinho sobre ele. Até mesmo no Mind Me List, você já consegue ter uma pequena, assim, digamos que já dá para você ter uma noção. Onde, basicamente, ele conta onde uma guerra, que incluiu, no caso, o Japão, que colocou Kantou e contra Kansai. Que é, basicamente, é como se tivesse uma divisão no país, né? No caso, deve ser, no caso, estados, com outros estados. E acabou tornando, sabe? Aquela divisão de duas coisas. Enfim, acho que vocês entenderam. Daí, acontece. Uma acaba se tornando independente da outra. Só que uma acabou se tornando, assim, um local para pessoas que eles denominam como Akudamas. Que são, digamos assim, para a gente entender o que são Akudamas, basicamente são pessoas além do normal. Não são pessoas realmente comum. O que elas fazem, não é uma pessoa normal faz. E a gente acaba se identificando bem com a questão do nosso protagonista. Que, no caso, aqui é uma garota. Que, no Mind Me List, se você for olhar, eu vou chamar, realmente, como... Até no anime fala. Como o próprio nome deles. No caso, a protagonista, no caso, seria a pessoa comum. Eu acho isso muito louco, cara. Eu acabei lendo isso. Eu fiquei... Achei maravilhoso. Eu acho que não tem coisa melhor do que chamar eles além do que chamar disso. Pessoa comum. No caso, tem a médica. Tem o cara que é dominado como mensageiro. Ou também tem o cruel, que é o degolador. Tem o brawling, que é um cara super forte. Tem o hacker. Tem o bandido, que ele se dá lá como Akudama. Mas não é ninguém, cara. Ele é só simplesmente um bandido de... Com uma pena de quatro anos. É basicamente assim. E também a gente tem, no caso, um gato preto, que realmente é bem sombrio. A gente fica com aquele ar de mistério. Eu acho isso bem interessante. Tem a prendida de visão, que apareceu nesse final de episódio do segundo episódio, que eu gostei bastante dela. E também temos aqui, no caso, eu não sei. Eu fiquei na dúvida se, no caso, é uma mulher ou não. Mas, enfim. Também temos o mestre da divisão. Tudo isso da execução lá, do mestre da divisão de execução. Aí o que acontece? Eles parecem ser até mesmo um pessoal especializado para Akudama. Mas, pelo menos, é o que dá a entender. Aí a história, ela acaba tendo um, assim, um envolvimento bem divertido. Porém, mesmo que aqueles furos, realmente, que eu diria que são furos de roteiro. Onde, basicamente, um ônibus cai em um prédio. E esse prédio, no caso, eles já mal chegaram lá. Já tem lá a polícia esperando eles. E acaba sendo isso um absurdo, né? Assim, um ônibus caiu, eles já identificam aquele ônibus ali como sendo o ônibus dos Akudamas. E, por esse ponto, eu acabo achando isso sem noção. Quando eu vi isso acontecendo, eu fiquei assim. Sério? Sério? Já está a polícia ali? Como é que eles descobriram que eram os Akudamas? Tudo bem que pode ter câmera ali. Mas eu acho meio difícil ter uma câmera funcionando depois de uma pancada como aquela ali do ônibus. Mas, claro, isso é coisas assim que a gente pode relevar, né? Realmente, é detalhe. Fora em si, a história é bem divertida. Ela tem ali uma questão de uma animação que eu diria que está muito mais além do que da média. Acima da média. Realmente, é bem legal. É tudo bem fluido. Não tem aquela coisa feia. Por exemplo, o que aconteceu lá na cena da luta de Naruto com o Tupin, né? Onde teve aquela coisa lá que realmente foi feia. E não, aqui tem uma animação bem fluida, velho. As lutas são bem feitas. No caso, eu vou chamar de poderes, mas não são poderes. Porque, basicamente, por exemplo, o Brownlee, quando ele estava lá lutando contra o mestre da divisão. E o cara aparece assim, os detalhes do braço dele. Ele se sentindo, aí ele sai. Aquilo ali foi, cara. Eu achei, fiquei muito surpreendido com aquilo ali. E é difícil isso acontecer porque, geralmente, eu costumo ser um pouquinho mais crítico. Claro, a minha visão, eu estou assistindo. Todo mundo tem que ter sua visão, certo? Então, eu costumo ser, assim, mais crítico quando é início de anime. Até porque, geralmente, é naquele momento que aquele anime tem que te ganhar. Então, logo de primeiro e segundo episódio, me animando bastante. Eu posso dizer que, realmente, esse anime me surpreendeu muito. A história dele, por enquanto, ainda assim, a gente tem muita coisa a saber. Principalmente sobre esse gato. Sobre essa divisão, que ainda, em si, acaba sendo confusa. E, realmente, tem aquela questão toda ali dessa briga. Uma coisa que, realmente, não dá para entender muito bem desses Akudamas. Que deviam ser aliados. Mas, se bem que bandido não é aliado do outro bandido. Enfim, mas a gente acaba entendendo um pouquinho que esses Akudamas, eles são, realmente, pessoas muito perigosas. Aí, entra, no caso, o lado da nossa protagonista, que é uma pessoa comum. Ela, realmente, acabou, por acaso, por causa de um gatinho, acabou se envolvendo com essa situação. E, mano, ela estava no lugar errado, na hora errada, com certeza. E, tudo por causa de uma moeda. Sim, como a gente viu lá no primeiro episódio. E, caramba, ela está ali. Ela está... Com certeza, o gato sabe que ela não é uma Akudama. Mas, ele deixou para ver o que vai rolar, o que vai acontecer. Me lembra bastante que, realmente, são pessoas que querem ver o que vai acontecer. Já que ela está ali, vamos colocar ela para ver até onde ela vai durar. Até porque ela não é nada demais. Então, o que me chama a atenção aqui, além do mensageiro, é também a médica, que, realmente, me chama a atenção. Eu gosto de personagens, assim, maníacos, mas não maníacos. Até porque, no primeiro episódio, você acaba vendo ela lá, o cara tendo um probleminha. Ela, do nada, está lá, fazendo cirurgia no maluco. Do nada. Assim, do nada, tá ligado? Enquanto isso, ela matou todo mundo que estava no trem. Eu achei isso muito bizarro. E a história, realmente, cara, é impecável, mano. Eu gostei bastante. Já começa essa temporada aí com bastantes animes interessantes, como Jujutsu, entre outros, que eu gosto bastante. Mas, enfim, aqui minhas impressões que eu tive desse episódio, do episódio primeiro também, onde eu falei o que eu achei desse episódio, desse anime, se vale a pena ou não. No meu ver, vale muito a pena. Me surpreendeu bastante. E eu estou gostando, com certeza. E por isso que eu falo, se vocês quiserem que eu trago mais vídeos desse anime aqui para o canal, comenta aí, dá o feedback, dá o like. Isso aí, com certeza, vai me motivar, com certeza, a trazer mais vídeos desse anime aqui. Mas, por enquanto é isso. Deixa o like aqui embaixo. Essa aqui é a minha impressão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve também para não perder os próximos vídeos. Eu posto bastante conteúdo relacionado aqui a animes, notícias. Vocês sempre são os primeiros a estar sabendo de tudo que está rolando no mundo dos animes. Mas, por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.